Música Agora a gente vai passar, levando o palé Descensão Uhul Agora A gente vai passar Agora a gente vai passar A gente vai passar Vai, vai passar Vai Vamos lá Isso Vamos lá Um mais Deixa o outro, tá? De volta Tira Uh! Uh! E vai passar Tito 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 Ares Tito 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 Salsinha! Isso! Salsinha! Vai, papas! Salsinha! Palmas! Salsinha! Salsinha! Para, Nacinha, meu irmão! Salsinha! Vem pra cá, Nacinha! Essa é a uma pra você, hein! Pra todos! Vem pra cá, Nacinha! Vem pra cá! Vem pra terra! Bora! Vem pra cá! Vem pra cá! Pra cá! Cabeça! Uh! Vem pra cá! Vem pra cá! Mal探se! Calma de 我ia! Drampy! Vem pra cá! Vem pro! Vem pro! Swamba! 最近 Veja aí! Vem pro! Vem pro! Certo! Eita, a gente tá do lado pra te agarrar, tá, retira, montou, e, agora eu quero que você, ó, apoio. Bora, gente, vai com a combinácia combinada, a parte que vai no supermão da Pio Vigil! Vai, 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 vai Obrigado.